Essa é a bebida favorita do suíço, isso daqui é tão cremoso e delicioso que vocês nem imaginam Vou precisar aqui de dois limões, a gente vem cortando as pontas, as laterais e vou retirar o miolo Agora passa tudo isso para o liquidificador Agora eu vou acrescentar dois copos de 300ml de água, vamos bater apenas um minutinho Agora vocês vão passar isso para uma jarra e vão peneirar para retirar o limão do líquido Reserve ao lado, vou precisar agora de um leite condensado e também de gelo Como eu preciso de gelo muito rápido, então eu tenho essa máquina da Mondial que vai preparar gelo em menos de dois minutos Coloque água no reservatório, coloque a cestinha e só esperar dois minutinhos Ligou, você coloca no tamanho de gelo de sua preferência, pequeno ou grande Então está pronto o seu gelo em poucos minutos, apenas dois minutinhos E olha só galera, só pegar a pazinha que vem junto e colocar o gelo dentro do liquidificador Pegue o líquido que a gente reservou do limão e bata novamente Aqui você vai bater por mais um minutinho Então está pronto a sua limonada suíça de hoje Isso daqui é delicioso E faça sol e faça chuva, essa limonada é deliciosa Mas para os dias quentes pessoal é muito refrescante Faça desse jeito que eu mostrando para vocês, que vocês vão adorar E essa é a nossa receita de hoje galera Gostaram? Deixe sua nota para esse vídeo E muito obrigado por terem aqui pessoal e até o próximo vídeo Um grande abraço e fiquem com Deus E muito obrigado por terem aqui pessoal e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo